Bom, então agora eu vou falar de síndrome de Tourette, que é o meu tema de interesse desde sempre. Desde que eu estava na residência, comecei a me interessar, porque vi uns dois casos, e aí comecei a pesquisar nessa área e atualmente, acho que 50% da minha clínica é com Tourette. A síndrome de Tourette foi descrita pela primeira vez pelo Guilherme de Tourette, que era um psiquiatra, psiquiatra não, um neurologista francês, aluno de Charcot. O Charcot tinha visto já alguns casos do que a gente chama hoje de síndrome de Tourette e pediu para ele compilar esses casos, que eram em número de 8 ao 9, e essa é a publicação original em que ele fala, ele chama de estudo sobre uma afecção nervosa caracterizada por incoordenação motora acompanhada de ecolalia e coprolalia. O Charcot falou, então, depois que eles iam chamar essa doença de síndrome de Guilherme de Tourette. Então, hoje em dia, ela é classificada no capítulo de transtornos do neurodesenvolvimento, no DSM-5, junto com o tique motor vocal persistente e os tiques transitórios. Do ponto de vista genético, tem uma proposição de falar agora em espectro de tiques, porque o tique motor crônico e o tique da síndrome de Tourette, eles não se distinguem. Então, eles são muito parecidos, talvez seja uma questão de intensidade e a gente não faz diferença, tanto que os estudos genéticos sempre colocam tique crônico mais Tourette quando avaliam a genética familiar nos estudos epidemiológicos. O primeiro caso que se tem notícia foi o que foi descrito em 1825 por Itar, que era um neurologista francês, que era o caso da Marquesa de Dampier, que era uma mulher da nobreza que acabou morrendo confinada, isolada, porque ela falava esses palavrões e tornava a conduta dela inaceitável. O próprio Charcot acabou examinando a Marquesa de Dampier e vendo outros casos, eles juntaram tudo e publicaram esse artigo que foi o que deu o nome à síndrome. Atualmente, a gente considera como Tourette a presença de tiques motores e ou vocais, porque eles não precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, se ele passa uma fase tendo vocais e depois uma fase tendo motores, já é Tourette porque teve os dois. Eles exigem a duração de pelo menos um ano para poder chamar de Tourette, porque os tiques transitórios vão ocorrer por três meses, enfim, menos de um ano. O início tem que ser antes dos 18 anos de idade, mas a gente sabe que tem casos que começam depois, a gente deve falar disso. E os tiques não são decorrentes de alguma outra doença ou uso de medicação, o que é um problema conceitual, porque a gente tem, por exemplo, os pacientes do espectro autista, que muitos têm Tourette, e aí, a rigor, a gente não poderia dar o diagnóstico porque eles têm uma doença anterior, que é o espectro do autismo. Ou, por exemplo, os que têm febre reumática, com Coreia de Siderham, e que cursam também com TOC e com Tourette. Então, isso aqui eu acredito que vai acabar mudando ao longo do tempo com as pesquisas. O que é tique? Tique é um movimento súbito, estereotipado, ele é sempre igual, ele é repentino, ele é incontrolável, ou se controlado, é controlável por pouco tempo, recorrente, e piora com estresse, ou alguns pacientes pioram quando se concentram em alguma coisa, outros pacientes melhoram quando se concentram em alguma coisa. Em geral, desaparece durante o sono, mas tem os casos mais graves que têm tiques, mesmo quando estão dormindo. E os tiques, eles são classificados em simples ou complexos, dependendo, no caso do motor, de quantos músculos eles afetam. Então, o tique simples é um movimento simples, por exemplo, piscar o olho ou levantar o ombro. E. 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 . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma